Música Quando caminhamos para a reta final da primeira volta de Moçambola 2024, o Costa do Sol tem tido um dos melhores registros fora de portas, somando três vitórias e um empate na prova. Para este sábado, tem a tarefa complicada de deslocar-se ao Santuário 25 de Junho, de afrontar o ferroviário de Nampula no encontro da nona jornada. O Horácio Gonçalves, treinador dos Canarinhos, reconheceu a qualidade dos locomotivos de Nampula e preveu uma partida difícil, contudo garante que o Costa do Sol está pronto para buscar os três pontos. Sabemos que é um jogo difícil, é um jogo com um adversário muito forte, no seu campo ainda se torna mais forte e nós estamos a fazer o nosso trabalho durante a semana para poder corresponder da melhor forma e, se possível, com uma vitória, que é isso que nós procuramos em cada jogo. Na mesma senda, destacou o espírito de confiança que a sua equipa tem para contrariar as pretensões dos achinenes, tal como tem feito em todos os jogos do Moçambola. Temos o direito de ter a ambição, como eles têm, naturalmente, de podermos chegar ao fim e ser vencedores. Por isso, temos que fazer o nosso melhor, temos que ter 200%, sabemos disso, porque é um jogo muito forte e eu estou convencido que o grupo está com esse espírito de ir lá lutar pelos três pontos e vamos lutar pelos três pontos com certeza, como fazemos em todos os jogos. Não difere dos outros, acho que este campeonato, por ser um campeonato muito curto, não faz com que haja jogos mais fáceis, outros jogos mais difíceis, por isso é que aquilo que antecede a nós não nos diz muito, queremos é aquilo que vem. E neste caso, se trabalharmos e se formos humildes, como nos vamos ser, e se fizermos aquilo que deve ser feito, com certeza que vamos ser felizes, é isso que nós pensamos. O Costa de Sol viu a diferença pontual com o líder diminuir para três pontos, após o deslize da Black Bulls na jornada passada, porém, Gonçalves desvaloriza esse feito e salienta que, para a sua equipa, o que interessa é vencer jogos sem olhar para os resultados da concorrência. Temos que ver o topo da tabela como uma situação normal, não é os outros anos, nem quero falar disso, que não respeito toda a gente, mas é um hábito, temos que criar esse hábito de estar em cima, senão não conseguimos não conseguir. Então, você não está preocupado com um... Não temos que estar, exatamente, nós temos que pensar só em nós. Repare que quando eu faço aquelas análises com vocês e mesmo nos finais de jogo, com todo o respeito, naturalmente, e com toda a humildade, normalmente, faço sempre uma abordagem naquilo que é a minha equipa, não é? Que é assim que deve ser feito, até por uma questão de respeito do adversário, não é? E é isso que nos preocupa, é só a nossa equipa, a nossa equipa, e temos que pensar só em nós. Se nós fizermos o nosso, o que os outros vão fazer ou não, não nos interessa. Por isso é que queremos vencer, se vencermos, está o nosso trabalho feito. O Costa de Sol vem de uma vitória caseira por 3 a 0 diante do Bahia de Pemba, enquanto que o ferroviário de Nampula saiu derrotado por uma bola sem resposta na deslocação ao reduto do homónimo de Lixinga. E aí E aí E aí E aí